Isso, fechou, agora tá dentro pra fora, sete, oito, uma roda, vai, vai, soltar já, não perca a posição de você que nós, vai esquecer, olha aí com as colegas de vocês, olha aí com as colegas de vocês, tá, pra não perder a posição, olha aí com as colegas de vocês. Você, até agora. Aplausos 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 Aplausos